Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério E dessa vez, a gente tá aqui pra fazer mais um videozinho de estrada pra vocês Só que dessa vez, com o que vocês estavam aí reclamando lá no meu Instagram Arroba Luciano Silvério Com dois ou no final, o galera tava indo lá e reclamando assim Cadê o Astra? Cadê o Astra? Cadê os vídeos de estrada do Astra? O pessoal já tava bravo aí, pra quem não viu ainda, eu comprei um Honda, né? Um Honda Civic 2008, 1.8, carrinho bem top E a gente tá postando bastante coisa dele, né? Porque acabou de comprar o carro e tal, postei uns vídeos de estrada já acelerando com o carro Tá ficando muito top os vídeos de estrada, aquele painelzão bem louco Mas enfim, galera, o pessoal reclamou, velho Reclamou que quer ver o Astra, cadê o Astra? Que o Astra sumiu Então, tá aqui pra vocês o Astra do canal Bora aí gravar um vídeo dele na estrada pra vocês E vai ser da hora, velho Como sempre, né? Sempre a gente faz uns vídeoszão monstro aí do Astra no canal E sempre a gente curte bastante aí os rolês com vocês E assim, vamos ver se a gente acha alguém pra dar aquele acelero, né? Geralmente a gente acha, né? Toda vez a gente acha alguém Mas assim, tem vezes que a gente não acha E a gente faz uns... Faz um vídeo da hora mesmo sem ter um acelero, né? A gente acelera sozinho aí se precisar Porque na verdade é assim, galera Eu ando num ritmo e geralmente a gente acha as pessoas aí andando num ritmo No mesmo ritmo que nós ou até mais forte, né? Lembrando que eu sempre deixo claro que eu não quero ficar disputando racha com ninguém Nem fazendo nada do tipo, mas enfim Quando eu acho alguém andando junto comigo Acelerando junto comigo Eu só simplesmente acompanho o cara, né? Vai, Pejôzinho Libera nóis aí Lembrando que o Astra ainda está na gasolina, galera Por que o Astra ainda está na gasolina, Luciano? Poxa vida, velho Para com isso, velho Volta o Astra pro álcool Por que eu ainda não voltei o Astra pro álcool, galera? Por dois motivos Primeiro Eu quero acelerar o Civic contra o... Vamos, amigão Eu quero acelerar o Civic contra o Astra Com o Astra na gasolina Entendeu? Na gasolina Para a gente ver a diferença Antes de eu voltar o Astra pro álcool Entendeu? Aí eu quero ver E depois eu vou voltar o Astra pro álcool Para acelerar de novo Astra e Civic Com o Astra no álcool daí Ambos no álcool Outro motivo Hoje mesmo a gente está indo na cidade vizinha ali Onde tem pódio Quero colocar pódio no Astra Para ver como esse carro aqui se comporta na pódio Então tipo, vou deixar ele ficar bem no cheiro Para ver como ele vai funcionar Com a pódio Quero fazer um teste Vou começar uma série nova aí no canal Fazendo testes aí nos carros Assim, galera, né? Quero pegar de um espaço ao outro Por exemplo Ah, de uma árvore até num certo lugar Vou escolher um lugar aqui na estrada Vou achar um lugar bom, né? Para ir de 0 a 120 Vamos fazer esse teste para vocês De 0 a 120 Então eu vou testar nesse espaço O Astra na gasolina O Astra no álcool E o Honda Civic no álcool Vamos ver quem vai passar mais rápido Também dá para testar a Maroc para vocês Algum dia que a gente vim com a Maroc para cá Dá para testar a Maroc também Então, pô Nossa, que Ranger louca Olha um Astrinho aí Com os spoilers e tudo mais Olha que top Então tipo assim, galera Dá para testar bastante coisa para vocês Sobre esses negócios, entendeu? Então vai ser da hora, velho Vai ser massa Poder fazer esses testes para vocês Aproveitar que o Astra ainda está na gasolina E vamos pôr pódio no bicho, hein, velho Estou ansioso Será que realmente a pódio é tudo isso? Que a galera fala, velho Será que vai mudar mesmo? Eu, vocês sabem que eu nunca usei pódio, né, galera Nunca usei pódio em nenhum carro nosso Mas vamos testar para ver, velho Custa nada, né, galera Vamos testar para ver Porque vai ser da hora, velho Vai ser massa E eu quero ver o pau quebrando, hein Quero ver o pau quebrando Então assim, família É... Tomara que a gente ache alguém para dar um acelheiro Que vai ser legal, velho Eu sei que vocês estavam com saudade aí Do nosso Astrinha, né Sei que vocês queriam ver vídeos do Astra aí Acelerando, fazendo comparativo Então vamos ver se a gente consegue gravar bastante coisa legal Para vocês aí, agora que a gente voltou de viagem Para quem ainda não acompanhou a nossa viagem, galera A gente estava em Londrina, né Vamos fazer uma viagem muito top aí Com outros youtubers Petrohead, Vi Parreira Então, pô, foi muito da hora Voltem para trás aí E vejam esses vídeos Porque só teve videozão monstro, velho Só videozão top Espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do canal, né Vamos ver se a gente acha alguém para brincar aí Bora lá Aí, família Achamos uma Rangerzinha aí Passou até que... Lotadinha por nós Será que vai dar pé fundo? Velho, ultimamente só estamos achando caminhoneta que acelera, velho Nossa, olha essa vírgula rastando no asfalto Só estamos achando caminhoneta, velho Você é louco Galera dos carros, ultimamente, estão meio paradão, hein, velho Os caras estão meio desanimados, ultimamente Mas fazer o que, né Os caras não querem acelerar de carro A gente acelera com as picapes, né E, velho, vamos falar a verdade Os caras que gostam de acelerar são os donos de picape, hein, velho Vocês concordam ou não? Ultimamente, velho Só picape acelerando, eu não sei É porque, tipo assim Se fosse uma estrada com asfalto ruim Aí até beleza, né Poderia ser e tal Mas Nem é tanto por isso, né, velho As picapes Realmente os caras, ultimamente, estão Estão acelerando bastante, velho E o asfalto aqui é bom, entendeu Dá para os carros baixos acelerarem também Isso que não dá para entender direito Mas faz parte, né, velho Se os caras querem acelerar, a gente acelera junto Agora Se os carros baixos não querem acelerar Aí já não sei, né, velho Mas é massa, velho Às vezes a gente acha os carros acelerando aqui, velho Os caras aceleram para valer mesmo, entendeu Lembrando que estamos na gasolina, hein, velho Se essa Ranger for uma 3.2 Acho que não vai dar para mim, não, velho Porque aí tem torque com força E o astrinha na gasolina, velho O bagulho está... é zoado de torque, hein, velho Ele não... ele demora a embalar, galera A explosão é bem mais lenta Eu acho que na ficha... de ficha técnica É bem... é pouca diferença até de... De... como é que fala? De número de torque, né Mas na prática não é bem assim, não, velho Muda bastante, velho É, mas aqui não vai dar, não, velho Tá vindo uns carros ali Ranger, velho Ranger E aí, família Será que é 2.2 ou 3.2? Essa aí Eu nunca... eu não sei reconhecer, galera Qual que é a qual Não sei mesmo Porque eu acho que tem 3.2 da modelo Sem ser Limited lá, né E tem a 2.2 também Só que essa aqui não é uma Limited, né É uma... Ah, eu não entendo muito dessas Ranger, velho XLS, XLT, um negócio assim Comentem aí, família Eu gosto que vocês comentem porque Eu sei que tem a galera que entende Das marcas certas aí Então isso é bom, né Ixi, mas ele saiu podando muito antes aqui Da faixa, hein Aí cagou, sim Aí, ó Liberou a faixinha aqui É, ele pisou, velho Pisou bonito Tivemos que pisar pra alcançar ele, hein Ele tá indo aqui no seu 160 Mas... Vocês estão ligados, né, velho Caminhoneta diesel o negócio é louco, velho Elas retomam muito, velho Tração traseira Então o troço tem retomada E vai embora Ali na frente tem uma terceira faixa Vou ver se eu pego ele ali, velho Mas de retomada eu não sei não, cara Não sei não Isso que eu falo, velho Eu tô passando... Se for ver eu tô passando raiva com o Astra na gasolina Porque... Porque de retomada o bagulho Ficou esquisito, velho Não tá legal, entendeu Não tá legal mesmo Rapaz, eu pegava uma Ranger dessa no álcool, velho Tinha boca, não O troço saia empurrando O negócio era louco Você lembra, né, amor? Não Assim, até vai junto, galera, né Mas... Não sei se de retomada eu já vou conseguir sair empurrando e ultrapassando, entendeu Talvez eu vou vaqueando ali atrás dela E... E não sei, entendeu O que vai rolar depois Esse é o problema Depois de alta eu busco Isso é certeza Porque as picapes elas aceleram bem até 1.160 Se forem originais, né Não forem chipadas e tal Elas aceleram bem até 1.160 E depois disso já... Já morga, né, velho Não tem o que fazer Aí, ó Vamos ver na retomadinha A chauastrinha é cheio já, galera Se não É, filho Não deu pra rangerzinha não, galera Aqui é contínua, galera Eu não vou podar Ele vai podar, você vai ver Eu não vou podar aqui, não Ele vai jantar, certeza Não vai se aguentar Tá atrás de mim aí, velho Tá colado na minha bunda aí, bicho Eu tô falando umas frases estranhas ultimamente, né, velho Tá colado na minha bunda Não levem ao pedaleta, tá, galera Pelo amor de Deus Tá colado na bunda do Astra, tá Não na minha Tem nada colado na minha bunda, não Você é louco Mas enfim, família, ó Aqui vai ter uma contínua bem grande, velho Isso que é embaçado E ele tá colado atrás de mim, empurrando Porque ele sabe que se eu sair retomando aqui Vai dar ruim pra mim, tipo, na retomada Mas ele não vai pegar eu de alta, entendeu Só que não adianta, galera Eu não vou podar na contínua, velho Eu não ultrapasso na contínua Sempre falo pra vocês isso aí Né, sempre deixo claro que Contínua não rola mais, né, velho Além de estar perigoso ultimamente Ultrapassar na contínua A multa é cara e tudo mais, galera Então vamos tentar fazer um vídeo de acelero Só que um vídeo andando de boa, né, velho Não vamos avacalhar, entendeu Então, pô, já foi massa, galera Já conseguimos dar uma empurradinha Não é só o indiano do Byron, tá Já conseguimos dar uma empurradinha nele Então já tá massa E é aquilo que eu falo, galera, né Pô, se eu conseguir ultrapassar ali Pô, ele tava pisando, mano Eu fui passar ele na terceira faixa ali a 150 Então, tipo assim Não tem como nem falar que ele não tava pisando Vocês viram o astro de alta ali Urrando, entendeu Então os caras falam Ah, mas o cara da Ranger nem sabia do acelero O cara não tava pisando Para com isso, gente Para com isso que é feio Deixou? Então, velho, ó Vocês viram que aqui, além de ter uma faixa contínua enorme Que não dá para ultrapassar Começa uma... Começa uma obra Um rolo da pega Para quem acompanha o canal já conhece Né, para quem ainda não acompanha Não conhece Mas para quem acompanha Já tá ligado como é que tá isso aqui Então assim, família Aí, ó O que eu falei pra vocês? Que ele ia passar e... E eu não ia se aguentar aqui na terceira faixa O cara não se aguenta, velho Não tem como Mas enfim Aqui eu vou de boa porque Porque... Porque... Porque tá muito zoado o asfalto E o aster é baixo, né, velho Então o bagulho vai... Realmente pega embaixo, velho Não tem como acelerar Não tem como Se eu acelerar eu ficar a pé aqui Então, família, ó Socau no like pra gente Se inscreve no canal Se vocês ainda não forem inscritos Eu falei pra vocês Que eu sempre acho alguém Pra dar um acelero, né? Então achei uma Rangerzinha Dessa vez Pra dar uma brincadinha Eu sei que foi uma brincadinha Bem de boas Mas já deu pra se divertir, né? Então é nóis Nunca foi sorte Sempre foi Deus Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Porque tem vídeo todo dia Meio dia no canal E eu sei que vocês não querem... Ai, ai, ai Vocês não querem perder nada disso, né? Então ativa o sininho aí Pra ficar por dentro de tudo E o YouTube te notificar De tudo que acontece aqui Beleza? Tamo junto, família É nóis Fui! Até a próxima Tchau!